Eu sou o Alex Baird, apresentação de logs, só a importância e a gente vai entender, só talvez um pouquinho sobre o net, mas... Compartilho com o Léo, que é a companhia de apresentação, e há 10 segundos atrás extremamente tranquilo, até do momento em que eu me inscrevi, até esses 10 minutos atrás eu estava aqui no Brasil, mas estamos aí. Fazer uma apresentação rápida, então eu vou deixar o link para vocês também depois, eu vou deixar o link para a rede social. Como é mais? Fernanda Medin, vocês podem deixar o link para a descrição de algumas redes de Netflix em postos de um gráfico de 25 anos, trabalha aqui no DevOps Android mesmo. Eu tenho Linux user, então desde pequeno eu vou gravar em banca de jornal aquelas cdzinhos, né, as revistas do cd de Linux, o Black, pelo menos, esqueci. Então desde sempre me formatando, crescendo meu pai e gestando coisas. E faço TAMIL, tanto de byte como de long, então se vocês me encontrarem por aí eu posso estar tudo curtido de braço, cheio de palavras mal, convido vocês a fazer um trabalho comigo se vocês quiserem. E toda a palestra é incrível nesse, né? Inclusive aqui no trabalho, perdão, eu tenho trabalho comigo que não sabia, mas sempre eu vou fazer uma palestra uma reunião que a gente escreve, que isso foi quarta-feira, né? Eu não bebi hoje, então por isso que eu estou mais nervoso, mas como eu não bebi hoje porque nove horas da noite eu não vou beber, então é isso. Primeiramente, blogs, né? Acho que todo mundo sabe que blogs é importante porque a gente consegue prever coisas tendo logs, a gente consegue identificar problemas tendo logs. Então, por exemplo, prever coisas. A gente consegue um log de acesso, a gente consegue prever se a gente não usa DOS, por exemplo, de algum script fixe sem noção. Ou de fato alguém tem que entender, tem que roubar a gente. E prever problemas de, por exemplo, malware leaks em determinadas funções das nossas aplicações, que é sempre importante a gente ver, porque sempre tem aquela treta dos DevOps e computadores, né? Tipo, ué, tá daí, fraco, não tem esse computador. Então, sempre tem um no cu com o outro. E a gente pode logar essas coisas e ver de fato o que está acontecendo e melhorar essa aplicação e o nosso serviço. Então, eu coloquei essa frase tentando causar algum impacto, mas aplicações estão crescendo e ou febrando as aplicações. Antigamente a gente tinha aplicações rodando no servidor e tudo rodava lá dentro, né? Então, era um data center e as coisas estavam todas dentro de dados, aplicações, sei lá, Web server, elas estavam todas lá dentro. E a gente tinha os logs folômio lá dentro. Então, ter o Fzone da vida, como você daria, no próximo slide eu mostro um pouco mais sobre isso, mas a gente conseguiria pegar esses logs e jogar eles em algum lugar e ver eles, e simplesmente usar coisas do próprio Unix pra gente pegar esses logs, então, por exemplo, para esses logs de acesso, mover eles de algum lugar, eu tenho aqueles logs, eu posso simplesmente dar uma data para trocar e tentar pegar quantas vezes o MP está batendo em mim, quantas coisas são URLs e estamos atendendo, então eu posso mandar aquelas minhas informações determinadas ali dentro, para ver alguns desses logs antes. Só que hoje as coisas estão sendo quebradas, então elas estão indo para cloud, então a gente pode ter coisas em multi-cloud, então eu posso ter uma parte da aplicação dando no iOS, uma parte da aplicação dando no Google Cloud ou na Azure, para quem quiser que gosta da Microsoft. E a gente também tem, por exemplo, Kubernetes, Kubernetes, a gente tem a aplicação botando em pods. Alguém não acha que é pods, Kubernetes, mas caso alguém mande, então são basicamente os seus containers botando, tem uma orquestração de containers, então se você tem 10 pods, você tem 10 containers lá botando na sua aplicação. E com o seu instrumento log são coisas diferentes, então isso é o que a gente coloca. E também a APN dessas máquinas, então se a gente tem um cluster ou um cluster, independente da sua arquitetura, a gente tem que verificar como é a habilidade de memória, para a gente ver se a gente escala. É claro, que a gente tem que deixar um osqueiro lá dentro, mas o osqueiro não pode ser infinito, senão as pontas vão estourar. Enfim. E antigamente, então, a gente podia pegar, essa é a mesma maneira, existem várias outras maneiras de você pegar logo, né, porque você ainda pode fazer isso se vocês quiserem. Desculpa se eu estiver falando rápido. Então tailf, é um comando em que você pega o tail, tipo arquivo, e o atlete-follow. Algumas instituições de dino, existe o tailf, mas o tailf é um traço, é, então você pega esses logs, depois eu posso mostrar como esses logs foram no IngramPype também. Então, tudo com esse número de servidor, logs de aplicação, logs de log.pm, e o que eu acabei de falar sobre a gente ter essa, essa nova infraestrutura, né, o log não é tão nova assim, mas são como as coisas vão foram agora. E por que a gente tem que centralizar logs? Então, a gente tem o log em cada um dos lugares, a gente pode ter problemas em, tem aplicações que estão mudando, sei lá, com mil pods. Então, como é que você vai pegar o pod? Como é que você vai pegar o log com um pod específico que está mudando, de alguma forma, sua aplicação? Então, a centralização de logs é uma alternativa, tipo, bacana aqui, você pegar esses logs, enviar pra algum lugar, ir lá pra algum lugar e você pegar e verificar, ah, tenta fazer uma rejecção, tenta pegar um pedido específico e tal. Então, tem algumas alternativas que você tem que comprar a desigualização de logs. Como você sabe, você pode ter outras alternativas, acho que não adianta eu, o que eu falar aqui também não é o melhor nem o pior, acho que cada um tem a sua necessidade e custo pra cada uma delas, mas elastxtech, a gente tem que comprar a desigualização de logs, eu acho que já sei mais famosa, então você pode ter isso, o data log é um serviço pago, o gráfico no elastxtech tem seu open source, então você pode colocar na sua infraestrutura, ou se você quiser fazer um script assim, com um grande gigantesco, quem vai pegando os seus logs dando um banco de dados relacionados, você pode fazer também, se for um gráfico pra você. Então, vou falar um pouquinho sobre elastxtech. A gente usava elastxtech aqui, não se usa mais, a gente tá migrando, então como a gente tá migrando de cloud, a gente tá falando de coisas específicas agora que a gente tá migrando, mas as coisas, a gente tá falando do elastxtech, a elastxtech é uma empresa holandesa, eu não lembro exatamente o ano que ela foi criada, e ela é uma empresa que faz os serviços elastxtech, então elastxtech são os serviços dessa empresa pra gente rodar pra mexer com logs, e não necessariamente só logs. Os serviços dela que fazem parte da elastxtech é o elastxtech, o elastxtech é um serviço em java, que ele foi criado pra você fazer get informações de forma muito rápida, então por exemplo, se você tem dados de um milhão de usuários, e você precisa de um pesquisador de um milhão de usuários, e você precisa de uma query no banco de dados de um milhão de usuários, é melhor que você indexar ele e fazer ele de certa forma pelo elastxtech. E ele faz isso muito bem, então quando você puxa ele vai vir uma espécie de horizontal, então você tem índices e ele olha esses instrumentos, esses caras. Então você faz indexação de pesquisa, você insert, insert dados lá dentro também, isso aqui é um pouco lento, quando ele faz isso, mas você tem que fazer isso de certa forma. O Kibana, então você usa pra visualizar as coisas que estão rolando na elastxtech, então ao invés de você ter que ficar dando gash pra puxar jamesomes e tentar criar algum gráfico, alguma coisa desse tipo, o Kibana já faz isso pra gente, então ele crê coisas bonitinhas, também a gente mostra aqui depois. Os bits, né, não necessariamente só o bits, mas os bits são também da elastxtech, são serviços, ou se você quiser comprar algum tempo você consegue, que vão trazer essas informações pra você. Então dois que vocês podem usar são o filebit, que você pode integrar com a parte, com a nginx, o hproxy, coisas desse tipo pra você puxar essas informações que estão rolando dentro dessas suas aplicações, ou por exemplo o metricbit, que você pega essas informações de apêndio da sua máquina, ou até pro Kubernetes, então se você quiser colocar pra ganhar o apêndio do seu Kubernetes, ao invés de ter que usar aquela free e feia deles, você pode puxar pelo metricbit mesmo, que eles ensinam pra lá que é basicamente um deploy, antes de instalar dinheiro com o CTF. E o Logstest é uma padronização desse plugin, então as coisas que passam pelo Logstest são coisas que vão ser mastigadas pra você, então por exemplo, ah, aqui nesse serviço eu tenho aquele padrão americano de data, que é ano, mês, dia, aí tem essa ligação aqui que tá no Brasil, que é dia, mês, ano, coisas, tipo traço, barra, o Logstest deixa um padrão pra você, ele vai conseguir entender esse, eu vou entregar pra você de forma mais bonitinha possível. Então, voltando pro Elastic, eles são open source, vocês podem ver no vídeo deles, que é lá, que é .elastic, .com.br, Elastic. Eles tem um site também, elastic.com, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Tem serviços em cloud, eu não sei se todas, eu sei que a tablet tem, você pode subir um Elastic Stack com os serviços deles, tanto manualmente, ou com terra-form, para as vezes esse tipo, e na própria Elasticsearch também, que é o que a gente usa, e você pode tratar tudo com Docker também, então você pode pegar o Docker deles lá e simplesmente botar tudo dentro de uma estrutura do jeito que você quiser. Então, falando um pouquinho mais da Elasticsearch, o serviço de busca, ele foi trazado na parte do Cine. Os dados são inseridos também para pesquisar o PHP ou o HTTPS, então o protocolo de nossos clientes de dados com ele. Linguagens possuem packages, né, então você pode dar um, desculpa, eu não sou do Ruby, então eu não vou falar game-installed Elasticsearch do Python, então o que que está? Elasticsearch. Deve ser game-installed Elasticsearch. Então, você tem esses packages, pode fazer essa integração com a sua linguagem e dentro do seu código, você pode fazer esses inserts de logs, tudo por outro lado. E os dados são separados por índices, então uma espécie de tabelas no âmbito de dados, então você vai ter o índice de logs do Nginx, logs do Apache, logs da minha aplicação, logs do Kubernetes, então você pode separar as línguas. Então, basicamente aí, utilizando essa forma, você dá um curl, coloca seu usuário de senha, não necessariamente porque você não quer usar senha, mas é o que você pode deixar. Bate no seu server, independente, na porta, normalmente rodando 9200 para TCP e 9304 para você, e pega o seu índice e underline search, underline catch, índice, underline search, então você tem várias APIs, né? Calls de APIs que você pode fazer pelo Elasticsearch para buscar essas informações. A gente está falando de logs do Elasticsearch, mas ele também serve necessariamente só para logs, então como eu falei no início, ele pode servir para o Elasticsearch de usuários, por exemplo, então se você tem uma porrada de produtos em e-commerce, faz sentido você ter um Elasticsearch para buscar essas informações de produtos ao invés de você misturar seu banco. Então não é bom ter uma indexação de dados, né? O que ele faz? O Kibana, essa carinha do Kibana, é um sample log data que ele traz para a gente no Linux, se a gente entrar no Kibana tem exatamente esse cara aí, mas essa é a carinha dele, a gente cria essas coisas, qualquer coisa que a gente quiser, qualquer coisa que a gente quiser, qualquer coisa que a gente quiser, então ele fica com uma cara bem bonitinha, é legal você deixar até um monitor extra só para aparecer lá e a pessoa fica falando, nossa, tipo NFC, e lá. Eu vou dar uma passada para essa informação para a gente chegar aqui. O bits, então, como eu falei, pode ser um serviço ou você pode poder via Docker, então se ele for um serviço, se você está usando Linux que tem a systemd, você pode destratar ele com o systemctl, então o systemctl está com o file bit, está com a nossa bit, claro que ele tem uma configuração inicial que você tem que colocar, fica no barra IPC, file bit, vem o YAMO, dentro desse YAMO você faz as configurações de identificação, de clouding, ou host que você está usando, e você também, o Kubernetes é a mesma coisa, você vai ter um YAMO, você pode fazer um step great para a sua app e a metric bit, e jogar ele no seu cluster, ele vai pegar a start com o seu cluster, tudo isso tem nos tutoriais deles e tal, e já tem um documentadinho bonitinho, é só pegar, fazer pequenas alterações de jogar para você, e o log set para você ser mais adaptado de uma forma bonitinha. então vamos para lá para os exemplos, espero que esteja logado ainda, porque eu não lembro da minha senha, então a carinha do Kibana, eu fiz um Nginx na minha máquina, fiz alguns perros nele, além do simple data, então eu primeiro mostro o simple data, depois eu mostro o Nginx, eu batendo no meu próprio Nginx e ele coloco as coisas que eu estou fazendo aqui. Então essa é a carinha iniciada do Kibana, ele tem várias coisas aqui, eu não sei todas elas, mas quando você entra nele, você tem essa parte aqui de discover, antes de entrar nele, você vai ter uma parte de configurações de patterns de index, que você tem que pegar, então quando você for em configurações, você tem que adicionar o pattern que seu index tem, então por exemplo, usuários, que também são patterns de indexação de usuários, então eu adiciono ele nos meus patterns de index, e é exatamente isso aqui que eu, que Banda sem o dado, esse aqui é um do meu pattern, que é um negócio de exemplo, é Java, por isso que é tempo, né? Tô brincando, já vai continuar bem rápido, deixa eu dar esse jeito aqui. Tá, então ele loga dessa forma pra vocês, né, ainda não é aquela parte bonitinha, essa é uma parte pra gente pegar as informações e criar algumas bonitinhas com ela, do lado ele traz algumas informações do que que ele buscou disso, então ele pega o PC timer, ele pega o URL, a request que veio, a mensagem, tanto de memória que tinha na máquina, quando que usou, o host, então ele pega todas essas informações, você pode pegar essas informações e criar a sua lista de coisas, né? Então, por exemplo, eu coloquei o IP aqui, que só pegava o IP das pessoas, e depois passou no top of 3, que ele bateu, né? Porque tava no URL e ele bateu, eu posso pegar mais pontos dele, então eu pego essas informações e sei que aquele IP bateu aqui, ele recebeu um 200, esses caras recebem um 404, e o legal disso é que a gente consegue ver a nossa aplicação, como que ela tá agindo, então, por exemplo, rolou um deploy agora e a gente tinha um padrão de 404, ele tinha um padrão de 500 e de repente começou a aumentar o fluxo de 500, então deu uma merda, a gente sabe que rolou e a gente consegue ver onde a gente deu essa merda, por exemplo, pela chamada na API que ele fez, então, esse retorno que ele vai dar no Ginex, a gente consegue pegar e fazer a empresa que a gente tinha com ela. consegue ver o horário, a quantidade de requests por horário e tal, é bem intuitível, eu acho. E inclusive aqui você pode pegar a conta de response, e tem a quantidade de 200, 404, 503 que estão rolando aqui nesse meu server, então, ainda bem, que a maioria das coisas é 200, é um SQL data, então, whatever, se tivesse aqui, mas ele pega essas informações. E aí com essas informações, trazendo pra cá na parte de visualização, vou ver se tem o dashboard, a parte de visualização, a gente pode criar visualizações precisadas, então, a gente vem pra cá, eu tô olhando pra trás essa porque eu não esperei minha tela, então. A gente pode criar coisas, então, a gente tem Kit Map, por exemplo, o Data Table, a gente só tem online, várias coisas que a gente pode usar pra criar gráficos, então, vamos nesse aqui como é simples possível. eu tenho um quadro de 20, não sei por nada, então, vamos pegar o seu quadrado. Então, por exemplo, aqui a gente inicializa uma informação, que no caso ele só tá contando a quantidade de coisas que falaram, 1617, nos últimos 7 dias. E dentro desse bucket você pode fazer filtros e criar o x, o x, a x dele, né, que é a linha de x dele, inclusive, expletar isso que a gente vai chegar até agora. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero criar uma regra de x, né, na linha de x. Eu seleciono uma agregação pra ele, então, você tem várias agregações, pode ser pro Data, pode ser pro Range, pode ser pro IP. Então, em termos que eu tenho aqui, posso pegar o IP da pessoa. Desculpa, não, vou pegar o response. Então, vamos ver aqui, o response. Ele pega o keyword, o response, porque ele sabe que aquilo é uma string, então aquilo é uma keyword. E eu dou play aqui, agora ele vai separar os response que a gente teve. Eu não quero pegar os ex, então eu posso adicionar algum filtro aqui. Então... Talvez que ele dê isso de forma ótima também, mas a gente não chega nele. Então, aqui eu tirei o 200, eu quero só de mais uns 900, e mais 15 desses que são o keyword que tá mais novos agora. E pegando isso, a gente pode separar por URL. Então, a gente pode expletar a série. Vou pegar mais uma explicação por termo. E o keyword que a gente pode pegar. O URL. Então, eu posso ver aqui as URLs que estão no erro. Então, eu tenho essa lista aqui de URLs, então eu posso vir aqui e falar que deu 7 problemas de 404 nessa minha URL, então as pessoas não conseguiram pegar esse correio. E separar isso, a gente precisa identificar esses erros de 500, 404 e coisas que estão rolando, e não necessariamente a gente sabe o que tá rolando em nossa aplicação, nossos services e coisas do tipo. E criando essas visualizações, a gente pode salvar elas, dar um aumento pra elas, e assim, criando várias dessas visualizações, a gente pode criar um dashboard. Então, aqui também é um dashboard de exemplo que ele traz, um simple data, a gente pode criar regras aqui dentro. Então, o dashboard pode, por exemplo, aqui, ele pega a quantidade de units e IPs durante 7 dias, a quantidade de data. A gente pode deixar essa data rolando em real-time, então, a valise ir a cada 5 segundos, então ele vai rodando a cada 5 segundos, ou até, tipo, 1 segundo, você criar um kit médico de coisas que estão batendo agora, então ele fica, tipo, linhas vermelhas e coisas rolando em real-time, que é legal. Então, a gente pode criar essa quantidade, a gente pode ver a quantidade de visitors by OS que está recebendo, a gente pode colocar eventos dentro desse período, de coisas que estão rolando, a gente pode pegar a quantidade de bits e bytes que estão sendo processados em determinado tempo, por IP, então, tipo, você consegue criar bastante coisa corretinha aqui. Então, o tipo de arquivo que estão sendo transitados, a quantidade de megas desses arquivos, o heatmap de logs, então, a gente tem um log maior aqui do Canadá, um pouco combinado dos Estados Unidos, e o log para onde está indo esses dados, né? Então, a gente consegue, tipo, pegar bastante dessas informações, criar bastante negrinhas lá dentro, criar coisas bonitinhas, assim, pra gente ver o que está rolando. Inclusive, pegar coisas no mapa, porque eu nunca consegui fazer isso funcionar, mas aqui é o exemplo que não está funcionando, mas a gente consegue pegar por mapa aqui e ver as coisas rolando. E... Trazemos o terminal pra cá. As coisas... É um pouquinho simples pra você fazer rodar, então... Então... Então tem o Windows Next, acho que ele já está rodando, beleza? E o Powerbit, acho que ele não está rodando. O Powerbit está desligado, então eu posso usar a configuração do Powerbit. Então... Vai ter minha senha aqui, mas... Eu acho que divide... De teste. Então, essa é a configuração do Powerbit. A única coisa que você quer ter que configurar aqui é os logs que ele vai pegar, de onde ele vai pegar esses logs, e perto do que ele vai pegar ele. E um pouquinho mais embaixo... Então, aqui dentro do CloudID eu passo no CloudID, que é o ID da sua Cloud, se você está usando as coisas pela Lash.co, se você não está, se for pela AWS, ou no host, local, seu mesmo, você vai ter que configurar na parte de baixo, de host e senha, user password, essas coisas ali. A sua autenticação, então, o meu usuário e senha, o meu cluster, e aqui eu posso passar as configurações por fora, né? para fazer os logs testa também. Então, por aí, inicializar o CloudBrit. Start. Tá. Agora, tudo por aí, inicializado. Vou pegar o status dele, ele mostra o que está falando aqui. Um pouquinho... o índio dele. E pegando ele, então, agora, ele está configurado para pegar as informações e mandar para a minha Cloud, coisas do meu Nginx, que é um Perl. Então, o host, eu vou estar batendo no meu Nginx, e vou estar mandando informações para o meu... pitch. Então, eu bati algumas vezes aqui, e eu posso bater aqui, tipo, senha. Ele vai me dar um 404, e esse 404 vai aparecer lá para mim. É... assim como eu posso fazer com o host, né? então... bato, eu vou fazer isso aqui, já estou botando aqui. E como eu já procurei o pattern dele, aqui no meu VANA, eu posso vir aqui... trocar esse pattern para o meu CloudBrit. e essas informações que eu acabei de bater agora, estão aqui. Então, elas rolaram aqui. Esse aqui é o meu IP local aqui. E... as informações que o Nginx traz para mim, são essas aqui. Algumas outras aplicações fazem outras informações, algumas que têm informações de tudo legal, de você saber exatamente a cidade, algum tipo de latitude, de onde é escrito é da PM. Então, de repente, essas configurações do Nginx que vão estar rolando. é... a gente pode pegar as informações do usuário, criar métricas com isso, visualizar métricas com isso. Nossos logs vão estar centralizados para a gente prever possíveis erros, possíveis ameaças. A gente já pegou tentativas de exploits, várias tentativas de exploits, SQL injection estão rolando aqui. Então, você pode fazer um redejax para pegar esses patterns e descobrir o que está rolando. E, por exemplo, um cara que tenta fazer busca no site com uma cacetada de emover, gente. Boqueia. O Gui mandou. É... o botão da apresentação. E agora que a gente falou um exemplo. Eu posso mandar para vocês isso e tal. É... Esse era o nosso... case de exemplo, né? Então, a gente tem um LATIC rodando, um servidor que, no caso do meu PC, como que a gente tem que rodar e tal. E isso a gente vai só testar. Agora sim, nossos logs centralizados. O Jimmy fica feliz por isso. E obrigado. Obrigado. Eu não coloquei meu contato, mas se vocês quiserem medir em qualquer lugar, você vai ter e-mail. Então... É um pouquinho fácil de me achar. Alguma pergunta? Eu entendi. Na arquitetura aí que você fez, onde que você colocaria o file bit? O file bit é nos serviços que você está rodando. Então, por exemplo, você tem um servidor com Intinex rodando. Você bota o file bit lá dentro e manda o password dele, por exemplo, o file bit Intinex. Então, você manda o seu LATIC nesse índice, do file bit Intinex, ele está lá. Ou, por exemplo, mete o file bit, você deixa em cada um dos fluxos que você está rodando. O Kibana, ele consome do LATIC. Ele interage totalmente. Tudo que ele busca é ser LATIC. Eu até esqueci de mostrar uma coisa, mas você pode fazer queries também lá dentro. Eu posso até mostrar daqui a pouco. Mas aí você tem que ter tipo... É... O... A única coisa que o... Esse... Como é que é o nome dele? O file bit tem que entender é o formato do log. É ele que faz essa conversão. Ou ele só... Ele só manda. Ele só manda. Ele pega tudo que está rolando lá no CPC que você colocou para ele usar, e ele só manda para... Ele joga de qualquer jeito no Logstash. Deixa ele bonito. É o Logstash que faz a parte de... Formatar os Logstash. Isso. Ele vem. É... O que o Cidado também falou que... Estão migrando agora da stack do LK para um... Qual é que a gente está migrando? É... Porque... A nossa migração está sendo vindo para a AWS. A gente tinha parte da AWS e parte do Google, mas a gente vai centralizar tudo no AWS. E na AWS a gente vai entregar o CloudWatch e o Grafana. Então, tipo... Como é que a gente vai ter que fazer um... o CloudWatch já está lá. Eu poderia enviar as coisas do CloudWatch para o Elastic, mas ao invés de ter uma stack a mais para carregar e monitorar, eu deixei tudo no Grafana, bonitinho, puxando o CloudWatch direto. Então, por isso. Mas, o Elastic é um cara que eu gosto bastante. Aí vocês decidiram ir para ele por uma questão de custo ou... Eu aqui... Tem alguma coisa que ele não faz que você precisa? É que ele é fácil também no Datadog. A gente chegou a testar e a gente perguntou para o pessoal de... Eles mandaram para o arquiteto tutorial, as coisas que todos os dias eu esperasse para usar. É a mesma coisa do Favit. Você vai instalar o índice na sua máquina e vai mandar coisas para o Datadog. Mas... Eu sou meio que... Favoreço coisas open source. Então, o Elastic é a general resource que ele preferiu usar com essas coisas. Mas você trabalha só com essa parte de... De log? É, de... Mas... Acho que tudo de DevOps. Então, também nessa parte de cor, né? Essas coisas. Log, pipelines, então... Tudo mexendo nessas coisas. Inclusive, você pode enviar suas próprias cores. E aí você está usando a sua stack na própria AWS ou você está usando algum serviço da Elastic? Essa daqui é o Elastic Core. Tanto que a nossa search usa. Então, a nossa search de usuário usa e ela tem o Elastic Core. Então, você pode enviar seus logs também. Então, você pode simplesmente pegar o seu run, o seu Python, e falar... Indexa aqui meu nome várias vezes por dia. Só por indexar. Então, você pode fazer e a gente não... Não precisa necessariamente de um serviço para não dar coisa para lá. Só indexa o que você quiser para lá. Você falou que está migrando quase tudo para a AWS agora, né? Para a AWS. Você chegou a consultar o Amazon Athena já? Qual? O Athena? O Amazon. A gente está usando para logs lá. Tem sido bem bom. O preço é bem baixo para a quantidade. A gente tem uma quantidade de logs bem alta, assim, mas... Mas o preço tem sido muito bom e ele tem uma interface de SQL E aí você pode consultar os logs também. SQL? É SQL. É uma SQL deles, mas é bem útil, assim. Para todos que a gente tem feito, tem sido bem útil. Então... Mas eu quero pelo menos dar uma olhada. Talvez seja bom ou talvez não, mas... Com certeza. Vou dar uma olhada. Valeu. É o que eu tinha falado também de você poder fazer queries, né? E eu venho mostrando que tem uma DevTools aqui. Que você pode fazer essas queries, eu acho. Então... Posso dar um get aqui e pegar todas as informações. Posso, por exemplo, pegar um IP específico aqui, né? Por exemplo, colocar... Ok? . Então, além do descober, ele vai só fazer o seu próprio descober, por aqui. Quando eu encaso, necessitamos que não se desiste como o da Arquitex. e pega as informações dos usuários que ele passou por ali. Também dá pra fazer dessa forma de zoom. Comenta comentários, se você estiver usando uma versão recente, do logic search, que ela está usando a descrição oficial, ela acha que ele já tem suporte no SQL. Já tem? Só se passar um incidente lá no SQL, e a gente está sendo enviado. Interessante. Não sou muito fã de SQL, eu sou do NoSQL, mas... Interessante. Eu, pelo menos, não gosto muito da API de experimento do logic search, ela é boa sensação que tem no seu backend, deve ser montar um servicinho pra montar a query na mão, porque é só um monte de hash, mas se você ver na mão, eu acho... Sim, é ruim pra caramba. É ruim pra caramba, ainda mais se você for fazer no terminal. É péssimo, na verdade. Beleza? Valeu, gente. Aplausos. 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 Aplausos.